Olá a todos, o meu nome é Glória e nós hoje vamos falar tudo sobre mulheres. Vamos buscar uma cidrazinha, não sei se vocês estão a ver isto às 11 da manhã ou não. Se tiverem, vamos buscar uma cidra na mesma ou se não tiverem? Vamos buscar uma cidra na mesma. Hoje nós vamos falar tudo sobre mulheres de forma muito aberta, orgasmos, sex toys, relações abertas com os parceiros, masturbação, depilação, tudo e mais alguma coisa. Nós vamos falar hoje em vídeo, quero que seja uma conversa de chill. Antes de mais, quero apenas dizer, eu não sou ginecologista, não sou sexólogo, não sou médica, não sou nada daquilo que eu acabei de dizer, acho que é importante referir. Tudo o que eu vou falar é da minha experiência própria, eu não estudei absolutamente nada a nível de sexóloga, nem médica, etc, gentologia, portanto, tudo o que eu vou falar é da minha experiência. Digo sempre que vocês aconselharem-se com os profissionais indicados, portanto, agora que já tirámos o elefante aqui da sala, bora beber e conversar. Vamos então começar. You guys all know the drill. Quando é para participar neste género de vídeos, o que é que vocês têm que fazer? Vão-me seguir no Instagram, porque é através do Instagram que vocês podem submeter as vossas perguntas para vocês conseguirem participar nestes vídeos. Subscrevam o canal da nossa comunidade. Primeiro nós somos um cagado muito bacana. Se vocês não fazem parte, pá, vocês e eu me assim alto. E eu me assim alto, portanto, bora entrar na nossa comunidadezinha e vamos já começar então com a primeira pergunta. Achas que o teu desejo sexual aumentou depois de começares a conhecer o teu corpo? Deixa-me só aqui. Pode terminar? É assim, eu acho que isso depende muito de cada pessoa. Eu pessoalmente sempre tive muito desejo sexual. Agora, eu acho que quando tu começas a conhecer o teu corpo e começares a perceber aquilo que tu gostas e não gostas, para quem não tem muito desejo sexual, quando descobrir aquilo que gosta, eu acho que vocês vão se surpreender e claramente vão acabar por ter mais desejos sexual. Vão estar muito mais entusiasmados, porque sabem que a experiência vai ser muito mais positiva, sabem que o prazer vai ser muito maior, porque já se conhecem. Portanto, no meu caso, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muito desejo sexual. Eu se calhar fiquei mais entusiasmada para poder dizer à outra pessoa, olha, eu gosto de sim assado. Portanto, eu se calhar estou mais entusiasmada porque sei aquilo que eu quero, mas a nível desejo sempre tive e menos. É normal uma mulher não querer fazer sexo oral ou que lhe façam? É perfeitamente normal. Claro que sim, tu não tens que querer fazer sexo oral à outra pessoa, nem tens que querer receber sexo oral. Não, é completamente legítimo. Agora, se tu nunca experimentaste ou nunca fizeste ou nunca te fizeram a ti, eu acho que devias dar uma hipótese. Primeiro, não sabes o que estás a perder, quanto te fazem a ti. Pelo menos, a maior parte das mulheres, eu pessoalmente, acho que é muito mais fácil tu escares ao orgasmo com sexo oral do que só com penetração. Atenção, existem imensas mulheres que chegam lá com penetração. Mas, pessoalmente, e da minha experiência e daquilo que eu converso com as minhas relações pessoais, com amigas, etc, eu sinto que é mais fácil uma mulher atingir o orgasmo através de sexo oral. Agora, claro que é perfeitamente normal tu não quereres ao fazer. Claro que existe sempre aquela questão do parceiro achar, ah, mas eu gosto imenso e quero que tu me faças. Mas lá está. Se tu já experimentaste, não gostas, a culpa não é tua. Claro que se calhar podes-te adaptar ou tentar esforçar-te um bocadinho, mas se tu não gostas, não tens nada a fazer. Não há nada a fazer. Eu sou muito apologista de nunca digas que não se nunca experimentaste. Nunca digas que não se não deste a oportunidade. Agora, se tu já experimentaste e não gostas de fazer ou de receber, amiga, pá, you do you. Não és obrigada a nada. Há problema em não ter depilação feita nas pernas e axilas na primeira vez. Claro que não. You do you. Se tu não queres te depilar, who cares? Tipo, who cares? Tu podes andar completamente com pêlos ou sem pêlos ou com uma depilação mais curta. É como tu te sentes melhor. Não é obrigatório. E se a outra pessoa com quem tu estás não percebe isso ou não gosta, tchau. Tchau, tchau, amigo. Pá, you do you. Tu vais para lá com... Vais para lá, como se tu fosses ali a buscar para a fila. Tu vais perder a tua virgindade com a pessoa certa, etc. Como tu te sentes melhor. E se tu não te sentes bem em depilar, não tens de depilar de todo. Não é de todo algo obrigatório por uma primeira vez. Como lidas com aquelas burbulhas depois da depilação nas virilhas? Olha, é assim. Eu tenho um problema gigante em relação àquelas burbulhas. Que muitas vezes é um pelo encravado. Eu, no entanto, eu tenho um problema em que o meu organismo, o meu sistema humanitário não consegue combater bactérias. Então isso faz com que eu tenha mais burbulhinhas, principalmente quando eu faço a depilação. Portanto, eu já utilizo um ablumorado de cremes. Eu ainda não sinto que tenho encontrado a solução. A minha irmã Cláudia tem um vídeo especificamente em relação a essas burbulhas e como é que ela se trata. Portanto, se vocês sofrem disso, eu vou deixar o vídeo dela em baixo. Porque ela fala sobre o assunto em todo o pormenor e com todas as dicas e tudo o que resultou para ela. Portanto, eu vou deixar aqui. Resulta para ela não quer dizer que vá resultar com vocês ou contigo. Mas experimenta, pode ser que sim. O que achas daqueles homens que dizem que gostam de ti, mas não estão prontos para um relacionamento? True or not? Amigas, não gostam de ti. Desculpem ser a pessoa da verdade, não gostam de ti. Não gostam de ti. Desculpa ser, eu não quis dizer a pessoa da verdade, estou a dizer com as más notícias. Com a entrega do envelope vermelho em vez do envelope verde. Não gosto de ti. Quando um homem ou quando uma mulher gosta, está pronto para uma relação. Ponto. Mesmo que se sinta ansiosa, etc. Vai dar essa hipótese. Vai experimentar. Agora, se diz que não está pronto e não sei o que quer fazer outras coisas, na minha opinião, não está, não gosta. Isto sou eu. Claro que podes ter aquelas pessoas raras que gostam, mas que as situações na vida, ou o estilo de vida, não dá para ter uma relação, etc. Mas, eu pessoalmente acho que tu quando gostas de alguém, tu esforças, te adaptas e consegues arranjar o tempo. Portanto, bye bye. Sinto que hoje em dia todos os homens são alérgicos a relacionamentos. Sentes isso? Ai meu Deus, olha, o que eu me ri, o que eu me ri. Eu, que estou solteira há algum ano e que ando assim, nessa experiência, nessa caminhada, eu pessoalmente sinto que todos os homens e muitas mulheres também, tensões, não é só homens, que estão, neste momento estão numa fase de bora divertir. E isso não tem mal. Eu acho que o que nós temos que explicar é, olha, é assim, mesmo que a pessoa se assuste, assim, eu não estou aqui para brincar. Eu quero uma coisa séria. Bom, eu não estou à procura de uma one night stand. Eu estou à procura de uma coisa séria. Portanto, se pôr todos os pontos que nos dizem, assim, eu também já estive nessa fase em que eu também não estou à procura de uma relação séria. E isso não tem mal nenhum. Eu acho que é muito bom ter experiências com cuidado e com segurança e etc. Please, é improvisativo. Mas eu acho que é muito importante também tu divertir-te um bocadinho, sabes? Pá, e sim, se calhar há muitos homens por aí que estão alérgicos ao relacionamento. Como também há muitos mulheres. Orgasmo. É normal não conseguir saber se já tive ou não? É normal. É perfeitamente normal. Eu, pessoalmente, eu quando nunca tinha tido um orgasmo, eu também não sabia se já tinha tido. E muito sinceramente, eu acho que quando tu experienciares realmente um orgasmo, tu vais saber. Sim, eu não sou a maior entendida neste assunto. Mas para quem já teve um orgasmo e para quem já teve nesta dúvida como tu, eu antes não sabia se já tinha tido um orgasmo. E quando finalmente tive o meu primeiro orgasmo, eu sabia exatamente que já tinha tido. Soube exatamente. Ok, tive um orgasmo. Eu finalmente me vi. Portanto, quando tu estás nessa fase, muito sinceramente, eu acho que é porque tu ainda não tiveste um orgasmo. E quando tu tiveres um orgasmo, sister, tu vais saber. Tu vais saber. Esta é a minha opinião. Se está certa ou não, não sei. Mas na minha opinião, eu que passei por isso, eu quando tive, eu subo. Ok, é isto? Tipo, aaaah, é isto. Sabem? Tu quando tiveres um orgasmo, à séria, vais perceber isso. Nunca consegui ter um orgasmo com o meu parceiro. Tens alguma dica para ajudar? Então, primeiro, mesturbas-te. Se tu não te mesturbas, eu acho muito difícil conseguir ter um orgasmo com o teu parceiro. Claro que ele também pode conseguir fazer com que tu tenhas um e que te venhas. Ninguém está a dizer o contrário. Mas, por norma, se tu não conheces o teu corpo, é muito mais difícil de dizer ao parceiro ou de indicar como é que tu vais chegar ao auge, como é que tu vais chegar ao orgasmo? Eu, muito sinceramente, eu antes de me começar a mestruvar, eu também não tinha chegado a ter um orgasmo. Não tinha. E quando eu comecei a mestruvar e conhecer melhor o meu corpo e perceber, olha, eu gosto mais assim, assado, brinca, seja com a mão, seja com um vibrador, seja com um secuador de clitóris, existem imensas ferramentas, imensos cremes que tu podes tentar descobrir sozinha e até com o teu parceiro, se tiveres abertura para, que eu acho que é excelente, e até se és aberta com o teu parceiro. Olha, não me leves a mal, eu não estou a conseguir chegar ao orgasmo, eu não estou a dizer que és tu que estás a fazer algo de errado, porque eu também não conheço muito bem o meu corpo e aquilo que me faz chegar ao auge, bora tentar focar-nos nisso para tentar buscar o orgasmo, porque eu acho que é muito importante que o teu parceiro também queira que tu tenhas prazer, eu acho que é muito importante, não pode ser só prazer por um lado, tem que ser por dois lados, portanto fala abertamente com o teu parceiro, experimenta, manda vir umas sexuais para casa e hares lá a chegar pessoalmente, lá está, tens que tentar perceber como é que se calhar consegues lá a chegar mais facilmente. Porque maioritariamente as mulheres não chegam tão facilmente só com penetração, imagina quando estão, por exemplo, na penetração, podem utilizar os dedos para estimular o clitóris e aí sim, se calhar conseguem chegar ao orgasmo mais rápido, se calhar com oral. Depende muito daquilo que o teu corpo, daquilo que tu gostas, fala abertamente com o teu parceiro, descobre sozinha, conhece-te e vais ver que vais conseguir chegar ao orgasmo. Na tua opinião, achas que se deve fingir o orgasmo durante o saco do sexo? Não! Não, não e não, por favor não façam isso, para o vosso bem, é para o vosso bem e para o bem do vosso parceiro. Se vocês fingirem o orgasmo durante o sexo, ele vai achar que ele fez o que ele acabou de fazer está certo e que te fez chegar ao auge, quando na verdade não descaste. Eu acho que é muito importante comunicar e quando não se faz chegar e sentes a necessidade de fingir o orgasmo porque sentes que o teu parceiro possa ficar frustrado porque não te está a conseguir vir, tem uma conversa aberta com a pessoa, porque senão tu acabas por não ter prazer, o teu parceiro está a ser enganado e acha que quando faz certa coisa, quando vocês estão a fazer sexo, que faz com que tu te venhas vir ou que desperta o auge, quando na verdade não é isso que vai fazer com que tu te venhas ou que tenhas um orgasmo. Portanto, eu acho muito importante que não fingam orgasmos, que sejam os mais sinceros possíveis. Agora, claro que já fingi, não é? Mas não se faz mal, não se faz porque é só mal para ti, não vai ser tanto prazer. É só mal para ti. Este foi o vídeo de hoje. Olha, sou sincera. Vamos primeiro, todos que estiverem a beber uma cidrazinha ou algum copo de vinho ou uma cerveja, vamos fazer aqui um tchim-tchim, às mulheres, tirar estes temas todos sem tabu, falar abertamente, não ter vergonha de dizer que se masturbam, que querem ter um melhor prazer, querem ter a melhor experiência sexual, que é possível de falar abertamente com casais, entre casais, se vocês quiserem falar sobre outros temas, peraí, vamos só fazer o tchim-tchim que dá a mal sorte, peraí. Se vocês querem falar sobre outros temas, como relações abertas, sexo com três pessoas, o que vocês quiserem. Eu não tenho qualquer tipo de problemas em falar sobre estes assuntos, eu acho que é importante, eu acho que é muito importante desmistificar este tipo de assunto e se tornar cada vez mais comum na nossa sociedade, principalmente para a parte da mulher, eu falo enquanto mulher, eu acho que é muito triste as mulheres se sentirem-se envergonhadas de falar sobre este tipo de questões e eu espero que para todas as mulheres que se calhar não tenham apoio em casa, que não se sentem conversáveis a falar com os pais, com as amigas, etc, que eu posso ser essa amiga virtual, portanto eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu diverti-me imenso, olha, eu por acaso hoje não estava a ter um dia muito bom e isto animou-me, sabem, e sabendo que no final do dia, este vídeo quando sair, vou ajudar alguém, eu vou ficar muito feliz, portanto espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, num próximo vídeo, vou-me seguir no Instagram para vocês poderem colocar as vossas questões, e é isso, não se esqueçam de se inscrever ao canal, colocar gosto e vejo-vos no próximo vídeo, tchau!